Cestinha do seteiro hoje, não vai do pipinho, viu? Ai! Acendei o black pra fumar com uma queixinha No banco trazendo ela, tava maluco São as gata linda que me alucina Pra ficar melhor, acende o black e mina São as gata linda que me alucina Pra ficar melhor, acende o black E pra ficar melhor, acende o black Ai, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pois dá um estrago, fica chapadona Ai, caralho! Na brisa que é bom Nós japonesinhos, você anda pra cá Fuma comigo na brisa